Quando vem a cobra, corre pra matar Quem atirou a sua flecha, baterou Quem atirou a sua flecha, baterou Tentou-se na leia e pôs-se a chorar Tentou-se na leia e pôs-se a chorar Quando vem a cobra, corre pra matar Ele é capu, volta pra matar de lá Ele é capu, volta pra matar de lá Quando vem a cobra, corre pra matar Quando vem a cobra, corre pra matar Ele atirou a sua flecha, baterou Ele é capu, volta pra matar de lá